Não é segredo pra ninguém que a força é popularmente dividida em dois lados, o lado da luz e o lado sombrio. Sendo assim, ao longo dos milênios, muitos usuários da força acabaram virando a casaca, seja usuários da luz caindo para o lado sombrio ou o oposto. Portanto, vem comigo, pois no vídeo de hoje, irei te mostrar todos os Sith que voltaram pro lado da luz, tanto no Legends quanto no Cânone. Começando, é claro, por Anakin Skywalker. A ascensão e a queda de Anakin é sem dúvida o maior exemplo de toda a saga de Star Wars, de como é possível que um Sith venha a regressar ao lado da luz e é uma das redenções mais marcantes da história da saga. Anakin, que queria viver apenas com o amor da sua vida, tranquilo e criar a sua família, foi cobiçado pelo poder e o medo de perda dos seus entes queridos, a ponto de ser seduzido pelo lado sombrio da força, manipulado por Palpatine e se redimindo anos depois com seu filho Luke Skywalker, que enxergou o bem dentro dele. Um lembrete de que até mesmo o Jedi mais poderoso pode sucumbir à tentação do lado sombrio. Em seguida temos a Junta Pau. A Junta Pau tem a honra, ou nesse caso, a desonra, de ser o primeiro Jedi a se tornar maligno. Enquanto estava na Ordem Jedi, a Junta Pau tentou manipular a força para criar vida, usando seu vasto conhecimento em alquimia. Quando essa prática foi proibida por seus pares, ele pesquisou outros métodos para criar vida e descobriu, sem querer, o lado sombrio da força. Acreditando que esse poder era muito maior do que o lado luminoso, ele convenceu vários de seus amigos a se juntarem a ele e formarem uma nova ordem chamada os Jedi Sombrios. Com o tempo, essa facção ficou conhecida como o Sith, tornando-o o primeiro Lord Sith da história. Três mil anos após a sua morte, Darth Revan se comunicou com o espírito da força de a Junta Pau, esperando ganhar conhecimento sobre o Sith. Ele, no entanto, disse a Revan que havia sido atormentado por seu fracasso por milênios e se arrependia de ter formado o Sith. Revan redimiu a Junta Pau por suas transgressões, tornando-o o primeiro Sith a voltar para o lado luminoso após a sua morte. Asajj Ventress A assassina Sith teve sua primeira aparição em Star Wars Clone Wars de 2003 e, embora aparentemente tenha morrido em uma batalha contra o Anakin, Asajj era muito popular para ser eliminada tão facilmente e retornou na série canônica de 2008, Star Wars The Clone Wars. Essa foi uma ótima decisão, pois nos deu a chance de aprender muito mais sobre essa personagem enigmática e querida pelos fãs. Nascida em escravidão, Asajj testemunhou seus pais sendo assassinados por piratas, quando foi acolhida pelo mestre Jedi Kai, ele a ensinou a usar a força, mas quando ele foi assassinado, Asajj abraçou o lado sombrio para vingá-lo, o que a levou pelo caminho do Sith. Depois de ser acolhida por Conde do Khan, o Imperador percebeu que o poder de Asajj Ventress poderia superar o deles e, sendo assim, ele pediu para que seu aprendiz a exterminasse. Fugindo de seu antigo mentor, Ventress encontrou consolo quando conheceu um Jedi chamado Kinlan Vos e, quando o Conde do Khan tentou atacar Kinlan com o raio da força, Asajj o absorveu em explosão, se sacrificando no processo. Mesmo sendo uma grande inimiga dos Jedi por anos, o Conselho elogiou e reconheceu o sacrifício heróico de Asajj Ventress, um ato completamente altruísta que redimiu a personagem. E já que falamos dele, bora para Kinlan Vos. Ele era um mestre Jedi com o poder de retrocognição, também conhecido como psicometria. Esse talento permitia a ele observar as memórias das pessoas por meio de contato físico, o que o tornava um mestre rastreador, assim como fez a Sokatana em sua série e também Calcast nos jogos Jedi Fallen Order e Jedi Survivor. Kinlan usava regularmente essa habilidade para se infiltrar em esconderijos criminosos e destruí-los por dentro. E após Asajj Ventress abandonar o Sith, ela convenceu Kinlan a ajudá-la a caçar Conde do Khan, mais conhecido como o aprendiz de Darth Sidious. Devido ao poder impressionante de Dukan, Ventress acreditava que Kinlan não teria chance contra ele, a menos que fosse ensinado nos caminhos do Lado Sombrio. Kinlan e Ventress acabaram se aproximando durante esse período e eventualmente se apaixonaram. Embora o jovem Jedi tivesse a intenção de usar os poderes do Lado Sombrio para o bem, ele foi corrompido e se juntou ao Sith. Felizmente, o amor de Kinlan por Ventress o ajudou a encontrar o seu caminho de volta ao Lado Luminoso. E aproveitando que estamos nessa vibe de Clone Wars, queria aproveitar para avisar vocês que a Toys for Fun está com três lançamentos incríveis de colecionáveis dessa animação. Temos a Ahsoka Tano 1x6 e o Mestre Yoda também 1x6, sendo ambos peças exclusivas da Side Show. Além, é claro, do lançamento desse mês, que é o Cad Bane 1x10 da Iron Studios, da série do Livro de Boba Fett, que é a versão live-action do personagem de Clone Wars. São três peças imperdíveis para qualquer colecionador e amante de Star Wars. Além disso, você economiza 12% no seu pedido com o cupom MANDO12. Então corre para a loja da Toys for Fun, peça o seu e o link está aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, Ben Solo. Após a destruição do Império Galáctico, Luke Skywalker treinou vários jovens nos caminhos da Força, incluindo o filho de Han e Leia, Ben Solo. E após o líder supremo da Primeira Ordem, Snoke, corromper a mente do jovem Jedi, ele matou os alunos de Luke e tornou-se o aprendiz de Snoke, Kylo Ren. Quando Han tentou convencê-lo a se afastar do lado sombrio, Kylo matou seu pai na base Starkiller. No entanto, após descobrir que Snoke era simplesmente um fantoche do Imperador, que o manipulava para seus próprios objetivos, Kylo Ren começou a sentir que poderia estar no lado errado da história. Ao ter uma visão de seu pai, Kylo foi inspirado a recuperar sua identidade como Ben Solo e ajudar Rey a destruir Darth Sidious de uma vez por todas. Embora eles tenham conseguido vencer o Imperador, todo aquele esforço acabou custando a vida de Rey. E Ben, desesperado para se redimir, sacrificou a sua própria força vital para reviver Rey. Após se abraçarem por um momento, Kylo desapareceu, tornando-se um com a Força. Vamos agora para Flint. Flint foi um Lord Sith que treinou com Darth Vader, a quem ele considerava ser seu pai. Flint e Luke podem ter compartilhado o mesmo pai, mas também tinham histórias semelhantes. Os dois pais biológicos de Flint morreram. Seu pai, o Cavaleiro Jedi Flint Toru, foi morto durante as Guerras Clônicas pelo General Grievous, mas o jovem Flint nunca o conheceu. Ainda assim, ele ficou encantado com a ideia de se tornar um Jedi como seu pai. Quando Luke Skywalker visitou seu planeta natal, ele estava determinado a se tornar seu aprendiz, mas Luke acabou rejeitando o jovem. E essa devastação, juntamente com o desgosto de perder sua mãe pouco tempo depois, fez com que Flint se tornasse amargo. Em seu estado de desespero, Vader o encontrou. O Lord Sith sentiu o poder inato de Flint e se ofereceu para treiná-lo. E assim começou a queda de Flint para o lado sombrio. Depois de anos de treinamento Sith, Flint se voltou para a luz. Ele teve a chance de se vingar de Luke, já que os dois se envolveram em um duelo de sabres de luz e terminou em um impasse. Foi depois dessa luta que o suposto amigo morto de Flint apareceu e o convenceu a se afastar de seus caminhos perversos. Isso foi o suficiente para fazer com que Flint rejeitasse o lado sombrio. E ele acabou vivendo o resto de seus dias em seu planeta natal até ser morto por Lumia, uma mestre Sith muito poderosa. Vamos agora para Darth Sajar. Um Lorde do Sith e um membro do Conselho das Trevas, Darth Sajar foi muito poderoso na força e se tornou um Lorde Sith durante o reinado do Império Sith. Mas em pouco tempo, ele entrou em contato com um mestre Jedi que o ajudou a se voltar para a luz. Esse mestre Jedi era Tol Braga, um sábio pacifista que desejava apenas a paz, assim como a maioria dos Jedi. Ele havia contatado muitos Sith durante a Grande Guerra Galáctica e uma tentativa de se reconciliar sem nenhum tipo de violência. Sajar aproveitou-se disso e atraiu Braga para o planeta de Dantwine, onde pretendia matá-lo. Lá no planeta, os dois lutaram por três dias seguidos enquanto debatiam os dois lados da força, oferecendo argumentos para a escuridão e a luz. A batalha finalmente terminou quando Braga venceu Sajar e o converteu para o lado sombrio, tornando ele em seu novo padawan. Keleth Ur. Não se sabe muito sobre sua história, apenas que ele foi outro usuário poderoso do lado sombrio da força durante o Império Sith. Keleth estudou como um Sith até adotar a filosofia dos Jedi na busca pela paz, percebendo que os Sith eram governados pelo medo. Keleth Ur então abandonou o lado sombrio e aprendeu os caminhos da luz, compartilhando seu conhecimento com os outros. No entanto, os Sith não o deixaram escapar tão facilmente e o Imperador eventualmente o matou por heresia. Darth Gravid. Mesmo durante seu tempo como Lord Sith, Darth Gravid enfrentou conflitos internos ao se dedicar completamente ao lado sombrio. Convencido de que a devoção total aos caminhos do Sith seria sua ruína, ele intrigou aspectos do lado luminoso, como o altruísmo e a empatia em sua prática. Apesar do conflito entre ambos os lados da força, Darth Gravid ainda estava dedicado a destruir o Sith e acreditava que a única maneira de preservar o Império deles era eliminar todos os artefatos, ensinamentos e Holocron Sith. Gravid pensava que, uma vez feito isso, seria capaz de convencer seus colegas a mudar de caminho. Ele começou a destruir vários artefatos até que seu antigo aprendiz, Darth Jian, chegou para detê-lo, começando assim uma batalha na qual o ex-Sith foi assassinado. Vamos agora para um dos Sith mais icônicos de todos, Darth Revan, que sem dúvida também era um dos mais poderosos. Um personagem muito querido pelos fãs e eu já contei a história completa dele aqui nesse vídeo. Revan teve um arco semelhante ao de Anakin Skywalker, pois seguiu o lado luminoso, depois o lado sombrio e novamente o luminoso. Ele foi encontrado pela Ordem Jedi nos territórios da Orla Exterior e tornou-se aprendiz da Mestra Jedi, Creia. Revan mostrou uma fome insaciável por conhecimento e logo se tornou o aluno mais talentoso da Ordem Jedi. Seu poder só cresceu à medida que ele envelhecia, liderando muitas organizações e exércitos em batalha. Uma dessas batalhas foi a Guerra Mandaloriana, na qual ele ficou desiludido com a Ordem Jedi adotando o lado sombrio. Ele aniquilou o líder dos Mandalorianos, encerrando a guerra. Junto com seu amigo Jedi, Malak Revan, recuou para a Orla Exterior, onde conheceu o antigo Lord Sith, Vishet. Ambos caíram para o lado sombrio, sob o controle mental de Vishet e tornaram-se seus aprendizes sombrios. Eventualmente, a dupla se liberou e criou seu próprio Império Sith, travando uma guerra contra o Jedi e a República na chamada Guerra Civil Jedi. Revan quase teve sucesso, mas Malak virou-se contra ele, quase o matando. Os Jedi o salvaram e levaram-o de volta para o Conselho, apagando a sua memória e treinando-o novamente como um Jedi para derrubar o Sith. Revan, eventualmente, tentou assassinar o Imperador, mas falhou e foi morto. No entanto, sua habilidade e poder na força concederam-lhe a capacidade de travar uma guerra telepática contra o Sith por 300 anos. E como a gente tem muitos Sith que tentaram regressar para o lado sombrio, eu decidi dividir esse vídeo em duas partes. Então, se a gente bater 5 mil likes nesse vídeo, eu prometo que faço a parte 2. Beleza? Missão dada, missão cumprida, hein, galera? E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre o Sith? Ou então descobrir quem foram os 10 Jedi mais poderosos de todos os tempos. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.